Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu ia falar bom dia, mas é boa tarde. Tudo bem com vocês? Não sei, Davi. Tudo bem com vocês, gente? Vou começar esse vídeo aqui agora. Eu não ia nem gravar, gente. Não gravei ontem. Tô aqui me recuperando. E aí, eu falei, gente, eu preciso ligar o celular e gravar isso. Primeiramente, você é novo ou novo, para que seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal se você não for inscrito, para você fazer parte de todos os vídeos, tá? E deixe seu gostei, que é muito importante para a gente. E não esquece de compartilhar bastante esses vídeos, gente. Bastante, tá? Para mais pessoas conhecerem o nosso canal também. Gente, já é depois do almoço aqui, véspera de feriado, manhã é feriado. E é... Olha, é só começar a falar, ligar a câmera, eu fico cansada. Tô ali lavando a louça. Gente, vocês acreditam? Olha isso, eu vou mostrar isso para vocês. Gente, coloquei minha máquina para encher. Coloquei o sabão em pó, encheu, fez o processo. Aí, quando ela terminou, eu vinha aqui abrir, né? Para mim poder encender a roupa, gente. E adivinha? Cadê a roupa? Não tem roupa. A máquina engoliu... A máquina engoliu minha roupa. Gente, olha ali onde que tá a roupa. Ali são algumas... Eu lavei roupa hoje. E ali são algumas roupinhas que eu tenho que... São roupinhas mais finas, mais novas, que eu lavo separadas. Às vezes eu nem torço na máquina. Só deixo bater, tá? Então, eu peguei o sabão em pó, enchi a máquina e falei, vou lavar, porque milagre tem água, tá? Hoje. Bom, hoje não acabou a água. E aí, gente? Adivinha? Eu esqueci da roupa, gente. Tá ali. Agora eu tenho que colocar para encher. Ainda bem que eu coloquei o nível mais baixo, porque é pouquinha roupa. Porque aí eu não perdi, não desperdicei tanta água, tanto sabão em pó, né? Mas eu vou ter que encher ela de novo. E sim, né? Colocar para lavar de verdade. Eu vou mostrar. Gente, olha aqui o que entrou aqui dentro. Não é a primeira vez que acontece isso. É a segunda. Ó. Eu acho que já é a terceira vez que entra beija-flor aqui. Porque eles vêm beber água, gente. O negocinho deles beber água, vocês viram, tava dentro do tanque. Estragou, a gente tem que comprar outro e ele vai lá dentro do tanque ver se tem água. E não tem. E aí, não sei como que ele entrou aqui dentro, ó. E, gente, dá o que fazer. Faz um tempinho já que ele entrou. Ó, tá aberta a janela, a porta e é muito difícil para ele poder sair. Ó, gente, ele fica desesperado. Então, talvez meu marido que conseguiu fazer ele sair com uma vassoura. Mãe, mas o que fazer? É porque o Luke... Ai, meu Deus do céu. Ai, viu? O Luke não tinha visto. Ai, gente. Vê se eu dou com... Pega, Luke. O Luke não pode... Não, ele não pega, não. Só tô brincando. Mas ele late. O Luke late. Mãe, mas quando eu vejo a flor, eu tirei a vida aqui em mim. É? É, gente. O vento e a flor entrou, o Davi levou um susto. Porque aí ele voou baixinho. O Davi virou. Ele é uma binga. Ai, gente. Agora eu não sei que jeito que eu tiro esse beija-flor de dentro. Eu fico morrendo de dó. E aí o Luke não vai dar paz. Porque ele late, gente. Vem, 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 vem. Olha ele. Ai, não vai conseguir pegar nunca, bobão. Ele voa. Só se você virar o Superman. E sai voando. Vou pôr o Luke lá fora, gente. Então eu acho que ele vai ficar mais desesperado ainda que esse cachorro rotino. Gente, eu tô aqui lavando a louça. O almoço. O que que aconteceu? Já era pra essa louça tá limpa. Eu... Nossa. Só porque eu tenho coisa pra não fazer no ateliê. Eu almocei, sentei no sofá e a gente tava dormindo sentada. Portanto, eu dormi sentada do jeito que eu tava. Eu acho que eu dormi... Ah, cochilei, gente. Uma hora e meia sentada do mesmo jeito que eu estava. E aí eu... Por isso que agora que eu tô vindo lavar a louça, tô... Gente, tô muito melhor. Graças a Deus, tá? Sim, ó. No outro dia, eu já tava muito bem. Tá? Não senti mais dor de ouvido. Graças a Deus. Tô tomando o remédio certinho. Tô lavando também, gente. É... O meu nariz com soro. Tá? Já lavei hoje. Cedo. Aí agora eu tenho que lavar de novo. Depois, na hora de tomar banho. E, gente, é... Tá saindo. Soltando a secreção. Tá? Graças a Deus. Não tá saindo muito. Falar pra vocês que meu nariz tá escorrendo. Não, somente na hora que eu... Que eu lavo com soro. Aí eu sou o nariz, né? É... Mas tá descendo secreção pela minha garganta. É ruim, gente. É. Mas o importante é essa secreção sair, né? Hoje cedo... Hoje cedo... Eu fico fazendo assim toda hora. Mas eu não tô com dor de garganta nem nada. Hoje cedo... É... Minha cabeça começou a doer. Aí eu comecei a sentir meu nariz pesado igual agora. Começando a sentir o nariz pesado. Aí eu vou lá, lavo com soro. E aí fica... Nossa, gente. É um alívio tão grande. Lavar o nariz com soro. Mas não me deu mais dor de ouvido. A tosse, gente. Tô tossindo ainda. Mas... Não do jeito que eu tava. Tossinho. Tá? Já consegui comprar um mel. Pra eu poder fazer o xarope. Que eu tenho que sarar, né, gente? Vocês sabem que eu tô com essa tosse. Desde quando eu descobri a gravidez. E, gente. O meu parto é cesárea. Eu tenho que sarar, gente. Eu não posso fazer um parto com tosse. Porque senão depois dói muito. Então eu tenho que melhorar. Né? Antes da nenê nascer. Eu tenho que sarar. Então eu comprei o mel. Vou fazer xarope. Ó, gente. Converso com vocês. A secreção. É de pouquinho. Mas desce pela minha garganta. Tá? Se eu for suar o meu nariz. É somente quando eu lavo com soro. Que sai. Viu? Aí se eu forçar, machuca. Né? Mas tá bom. Tô melhorando. Vou terminar de lavar sua louça. Vou colocar minha última encomenda no correio. Essas últimas coisas que eu tô fazendo. Eu nem gravei pra vocês, gente. Vou colocar minha última encomenda no correio. E aí amanhã eu tenho que entregar umas coisinhas. São coisinhas poucas. Que eu tenho que fazer. E também tenho que fazer quatro convitinhos de... É... Da minha e página. Só isso, gente. E aí... Terminou. Né? Aí sim eu vou começar a fazer a caderneta de vacina da Alicia. A Francine quer que eu faça uma agenda pra ela também. Pra escola. Aí vou começar a lavar as roupinhas, né? E começar a agilizar aqui, gente. Pra gente... Pra gente, né? É... Começar a mexer com as coisas. Não quer deixar muito em cima. Porque a gente não sabe como que a gente tá. E depois acaba, né? Às vezes eu não sei como que eu vou estar. Se eu vou estar bem. Então eu tenho que aproveitar. Que eu tô bem. Já vou começar a lavar. Começar a passar. Né? Deixar as coisas organizadinhas. Porque deixar essas... Assim, a gente não sabe do dia de amanhã, né? Então a gente tem que fazer hoje. O que a gente pode fazer hoje, a gente faz hoje, né? Então vou terminar com essas coisas já. Vou começar a mexer com as coisinhas dela. Pra já ir ficando tudo prontinho, gente. Pra gente ficar doidinha, né? E aí vai chegando... Eu não tô no final da gestação, gente. Então ainda tem o final. E aí quando a gente chega no final, é aí que as coisas vão... O bebê tá maior. Né? A gente vai ficar mais cansada. A barriga vai tá mais pesada. Eu acho que vai dificultando mais. Então... Por esse motivo eu vou começar a mexer com essas coisas assim. Eu acho que a parte mais difícil é lavar e passar. Não é nem lavar. Porque lavar... Eu vou lavar na máquina, gente. Com certeza. O mais difícil é passar, né? As roupinhas. Então vou querer fazer o mais pesado. E deixar as coisinhas, as outras coisinhas pra depois. Lavei a louça, gente. Pouquinha louça, tá? Porque a Francine tá todo dia lavando a louça da janta. Então a mãe escapia assim, limpinha, tá? Então tinha só coisinhas do almoço mesmo. Aqui pra dentro, gente, tá assim. Aqui fica tudo arrumadinho até o Davi não chegar da escola, né? Você tá brincando. E aqui... Ah! Gente, olha aí, ó. Davi, fecha a porta de guarda-roupa que deve ter sido você, né? Aí ele deve ter vindo pular aqui na cama, gente. E... Aqui, assim. Gente... Ai, gente... Gente, ó. Isso daqui é roupa pra me passar. Olha lá o tanto de roupa que já tem que me passar. Coisa do meu marido, viu? Ele abre a porta do guarda-roupa e não fecha. Não fecha de jeito nenhum. Aí tá tudo arrumadinho, ó. Deixa eu fechar essa porta desse guarda-roupa. Ó, gente. Tudo isso é roupa pra me poder passar. Tá? E... Davi... Essa roupa que eu tenho que guardar... Põe... Ah lá, ó. Tirou a bolsa. Põe a bolsa onde que tava. Davi, que não foi aí que você pegou. Vai lá, guarda a bolsa. Aqui, gente. Tô fazendo assim. Bom, é sem vizinho. Eles tiram e... E guardam. Mas eu conversei com eles. Porque eles conseguem me ajudar a não deixar bagunça pra mim. Gente, e... Ah, o rato dele, gente. É. Mostra. Você fez na escola, né? É. Joga no chão. Ai, gente. Olha lá o ratinho dele. Que gracinha. Sempre caiu em pé. É? Sim. Gente, o Benja Flor continua ali, ó. Não sei como que eu faço pra tirar ele. Cabe em cima do Luque. E o Luque? O Luque tava aqui. Olha, foi só eu falar. O Luque... Ele tava quietinho, gente. Não, não, Luque. Davi tá ali. Tá aqui. E olha que hora que já é, gente. Ó. Lando ventilador. É. Vídeo de ventilador. E eu vou lá, né, gente. Colocar minha roupa pra não poder lavar. Nossa, tá me ajudando muito, muito, muito. É... A Francine deixando a louça tudo limpa. Porque aí no outro dia só tem um pouquinho pra não poder lavar. Nem passei a furador de pó na casa. Nem vassoura, gente. Mas tá bom. Eu fiz isso antes. Hoje eu não vou fazer, não. Coloquei... A máquina pra encher de novo. Mas dessa vez eu vou colocar a roupa lá. É... O que que eu vou fazer, gente? Eu vou... Eu vou ter que ir lá no correio, ali na minha encomenda. Eu vou aproveitar... Como eu já vou fazer a lavagem? Tá aqui. Lavar. É, lavar meu nariz com soro, ó. Tá? E eu vou tomar banho, gente. Porque eu tenho que lavar meu cabelo. Então eu vou tomar banho agora. Tá cedo? Tá. Mas eu não tô tomando banho tarde. Pra vocês verem que hora que é. Eu tô... Tá calor, gente. Não assim, nossa. Eu não tô morrendo de calor. Mas se eu sair ali no sol... Mas dentro de casa eu tô bem agasalhada, tá? E... Tava com mais blusa mais cedo. Então eu vou tomar banho mais cedo. Eu não... Tendo esses cuidados, assim... De não pegar friagem. Tá, gente? Gente... Que a sinusite a gente não pode pegar friagem no rosto. Como eu tô tossindo também. Não pegar friagem no peito aqui, assim, né? Então... Tô me agasalhando bem. Aí... Eu prefiro fazer a lavagem no banho. Porque eu me molho muito. Mas eu vou fazer agora. Depois de noite eu vou ter que fazer. Sem ser no banho mesmo. É... Mas então eu já vou aproveitar e já vou tomar banho. Porque eu tenho que lavar meu cabelo, gente. E eu não posso de jeito nenhum... Tá frio aqui, tá? Tá frio. Eu não posso... É... Lavar cabelo de noite, gente. De forma alguma. Então eu vou aproveitar e vou fazer isso agora. Já tomo banho. Que aí eu já fico livre. Depois eu não vou tomar friagem. E vou aproveitar e já lavar também o meu nariz. Porque me dá um alívio muito grande. E depois eu vou no correio, gente. Levar minha encomenda. E aí eu vou voltar pra eu poder trabalhar. Eu vou ter que trabalhar até um pouco mais tarde hoje. Não vou ficar muito tempo lá no ateliê. Assim, bem mais tarde. Por conta da friagem. Porque lá é muito frio. Mas eu queria terminar essa minha encomenda hoje. Que aí amanhã... Sabe o que eu queria fazer amanhã? Se eu estiver bem... Né? Amanhã... A Francine vai na escola. E na minha mãe... Amanhã... Ajudar ela, gente. Ajudar não, né? Porque ela não faz nada de casa. Eu ia lá. Eu e a Francine. Mas eu não sei se eu dou conta. Porque amanhã é feriado. Mas meu pai trabalha. E meu marido também. Porque quem limpa lá, gente, é meu pai agora. Vocês lembram quando eu limpava? Agora é só meu pai. E é só de sábado. E aí... Eu estava pensando. Mas, gente... Se eu estiver bem, né? Eu estava pensando em ir lá amanhã. E eu queria terminar minha encomenda hoje. Para amanhã ficar livre. Mas vamos ver se eu consigo, né? Porque agora mesmo já começa a esfriar. E não quero ficar lá na friagem, gente. Não quero. Nem eu não quero, né? Eu não posso. Eu tenho que me cuidar. Porque eu preciso sarar. Tomei banho, gente. Lavei meu cabelo. Ó. Agora é só deixar secar. E até de noite ele vai estar sequinho. Não. Vou dormir com o cabelo molhado. E aí, gente. Aproveitei. Coloquei um vestido longo, ó. Porque não está calor. E no calor eu não estava conseguindo usar vestido longo. Então eu vou aproveitar. Que agora não está frio. Mas não está assim. Nossa. Teve um dia que eu coloquei, gente do céu. Eu queria tirar no meio do caminho. Eu saí. Ai, ai. Coloquei. Eu queria ter tirado o vestido no meio do caminho. De tanto calor. Mas hoje está fresquinho. Olha. E eu coloquei. Olha o tamanho dessa barriga, Davi. Está grande? Está. Está? Olha, gente. O tamanho dessa barriga. E vou lá no correio, gente. Levar minha encomenda. Para mim voltar e poder trabalhar. E o Beija-Flor segue ali na sala. Tentando sair e a gente não consegue tirar ele. Outro dia por aqui, gente. Olha o que eu estou mexendo agora. Acabou que ontem eu vim para cá. Mas depois eu não gravei mais nada para vocês. Coloquei minha encomenda no correio. Tá? Enfim. E agora já é depois do almoço. Eu já vim para cá cedo. E falar para vocês que eu esqueci de gravar. Mas agora eu vim gravar. Gente, olha o que eu achei. Eu fui ver se eu tinha tubete, né? Nas cores. E eu achei essa florzinha. E estava vendo umas coisinhas que eu tenho ali. Porque o tema, né? Que eu vou fazer para as coisinhas da Alícia vai ser jardim. E acabou que eu achei umas coisinhas. Quem lembra do aniversário de jardim da Francine? Tem umas coisinhas ali. Então, fiquei já encantada, gente. Ó. Mas enfim. Eu tive que comprar tubete, tá? E aí, eu precisava do tubete de rosa claro. Só que só tinha esse tom de rosa. O que eu fiz? Comprei e troquei. Porque aqui eu tinha tampinha branca. Tá? Então, são 25. Vão ser 10 tampinhas branca. 10 tampinhas azul. E 10 tampinhas... Não. 5 tampinhas verdinho. Tá? Aí aqui já está tudo prontinho. Já imprimi e cortei. Só falta mesmo agora a cola quente que eu já coloquei para esquentar. Aqui são as coisas do topo de bolo. Aqui são as coisas dos tubetes. E aqui são os tags de docinho. E aí agora, gente, mesmo é só montar. Eu estou com uma bagunça aqui. Gente, esse atleta é uma bagunça. Não vou nem mostrar para vocês com detalhes. Depois que eu terminar essas coisas, eu vou organizar tudo. E aí, eu vou começar a fazer as coisinhas da Alicia também. Vou gravar para vocês, tá? Vou fazer cadeneta de vacina. Nem sei se eu falei para vocês já isso, mas eu estou falando de novo, gente. Tá? Então, eu vou montar tudo isso daqui. Não vou gravar montando para vocês, porque eu estou bem atenciosa aqui assistindo o vídeo, tá? Sobre kit higiênico de neném, né? Então, eu vou trabalhar aqui tranquila, sossegada. Mas depois, na hora que estiver prontinho, eu mostro para vocês o resultado final. Terminei, gente. Prontinho, tá? Aí, eu coloquei os tubetes aqui. Acabei embalando, esqueci de mostrar para vocês antes de embalar. Mas aqui ficaram os tubetes. E aí, aqui ficou o topo de bolo. Olha que lindo, gente. Essas peças aqui estão separadas. Aqui são peças que vão na frente do bolo. E os topos de docinho estão aqui, ó. Então, graças a Deus, gente. Terminei essa encomenda. Terminei, gente. Graças a Deus. Eu não sei por que começou a me dar dor de cabeça agora. Eu não sei. Estou com dor de cabeça chatinha. Tá? Mas, enfim. Gente, é uma bagunça. Está uma bagunça aqui. Eu não vejo a hora de arrumar tudo isso. Porque aí, depois, eu não vou ficar mexendo. Então, vai ficar organizado. Por isso que ainda eu não mexi em nada de arrumar. Só estou varrendo o chão. Porque não adianta, gente. Eu tenho coisa para me fazer aqui. Então, eu vou ficar bagunçando. Mas, depois, eu vou organizar tudo, tá? Então, é isso. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. A Lise está mexendo. Está aqui esse neném grandão da mamãe, ó. O da Vitalinho. Estou aqui. Fala oi. Oi. E, gente. Vou tomar um banho. Vou entrar para dentro. E comer alguma coisa que eu tenho fome. Eu não sei se eu... Eu só almocei, gente. Eu estou achando que estou com dor de cabeça e fome. Vocês acreditam? Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo... Eu acho que foi um vídeo mega... Tomar um banho, gente. Entrar para dentro. E comer. Tá? E é isso. Esse vídeo ficou um vídeo, acho que, mega super rápido. Nem sei, gente. Comecei a gravar hoje para mostrar o beija-flor. Gente, ele saiu para fora sozinho. Antes do meu marido chegar, ele conseguiu sair. Tá? Eles ficam ali, gente, bebendo água. O meu marido arrumou ontem. Eu acho que eu falei para vocês que estava estragado, né? O coisinho deles beber água. Aí, meu marido arrumou. Gente, eles estavam indo no tanque porque estava lá o coisinho para poder beber água. Eles se acostumou. Eles vêm o dia inteiro. Eles ficam aqui. Eles cantam. Então, a gente já acostumou com eles. Tá? Lá consegui lavar toda a minha roupa. De verdade, eu lavei. Tá, gente? E é isso. O vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa bastante like. Tá? Para me ajudar na divulgação do vídeo. Compartilha bastante esse vídeo. Um beijão. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Eu falo até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau.